É pessoal, o mercado em baixa realmente afetou muitas empresas de criptomoedas E o que acontece é que muitas estão fechando e muitas estão se segurando por um fio pra não fechar E dessa vez vamos falar aí a respeito de mais um problema que estamos vendo no mercado Que assim, a coisa tá feia, a coisa tá bem feia Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então vamos nessa, vamos nessa Bom, então a gente sabe que existe uma corretora chamada Crypto.com Ela é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo E ela anunciou recentemente a demissão de 5% de seus funcionários Cerca de 260 pessoas Só que o que acontece é que o Decrypt, que é um portal de notícias Conseguiu informações confirmadas de um funcionário da empresa Que disse que a coisa não tá assim Eles simplesmente fizeram algumas alterações na empresa Para que funcionários não tivessem contato Determinados setores não tivessem contato com outros setores E a demissão tá bem maior do que parece Então ao invés de demitir 260 pessoas, eles na verdade demitiram cerca de mil pessoas O que engloba cerca de um terço da empresa E eles estão aí já com planos para realizar novas demissões A gente viu recentemente várias corretoras fechando as portas E a crise, ela tá ocorrendo Não é só no setor cripto, tá? Isso é fato Na verdade a gente tá vendo o mundo todo em crise E essa crise, ela é oriunda das ações tomadas pelos governantes Mas decorrentes a o Coringa 18 Então chegou aí o Coringa 18 Que é um tipo de problema que realmente existiu Não vou negar a existência do Coringa 18 Eu talvez duvide um tanto da sua origem Duvide de certos aspectos em relação a isso Mas tanto o ser humano mais informado Quanto o menos informado, o menos instruído Ainda assim nem todo, nem ninguém tá conseguindo confiar plenamente na grande mídia E eu penso que realmente ninguém deve confiar plenamente na grande mídia Nem na pequena, nem na grande E o que acontece é que péssimas decisões foram tomadas A gente tinha aí o discurso do fique em casa Ah não, vamos trabalhar com as medidas seguras Não, fique em casa E o que acontece é Depois a gente vê a economia Só que O fique em casa Foi mediante Uma certa promessa Ou estimativa De que Certos problemas seriam sanados Esses problemas não foram sanados Não foram evitados Continuaram do mesmo jeito Chegou o momento de pagar a conta Do depois a gente vê a economia Chegou o momento do depois a gente vê E não tem como ver Simplesmente Quem ia trocar de carro Não troca de carro Quem ia Comprar uma casa Não compra uma casa Quem ia gastar mais dinheiro Com entretenimento Não gasta mais dinheiro Com entretenimento Quem ia Quem ia comprar novos produtos Não compra novos produtos E toda a galera que trabalha em torno dessa área Tá ganhando menos dinheiro Então muitas vezes o que importa para um país Não é quanto dinheiro ele tem Mas a velocidade na qual esse dinheiro gira Então o mundo inteiro entrou em crise E quando você pega os ativos de alta volatilidade Por consequência Em um momento de crise Eles tem Eles também tem uma alta volatilidade Só que a volatilidade deles responde para baixo Nesse momento Então se vai para baixo É uma grande queda Então a gente viu aí Bitcoin caindo 74% Recuperou Ah não Mas já recuperou bem Recuperou 11% Se você for ver pela métrica Ah teve uma subida de 40% 40% em relação ao preço Do fundo extremo que bateu Pela lógica Recuperou só 11% 12% Não é Nenhuma recuperação estrondosa Não é isso Bom E daí o que acontece As empresas de criptomoedas As corretoras principalmente Muitas Se prepararam para ver Um volume financeiro gigantesco Contrataram funcionário Gastaram com Com terceirizado Pagaram sistema Para comportar bastante gente Bastante cliente Só que assim Quem é que vai ficar pensando Em Trabalhar com criptomoedas Ou ganhar dinheiro com criptomoedas Se ele está com dificuldade De ganhar dinheiro No trabalho tradicional dele Então assim Para você Trabalhar com criptomoedas Você muito provavelmente Já deve Provavelmente já deve Estar minimamente Resolvido em relação A moeda fiduciária tradicional Sua vida normal Para então Trabalhar com cripto Pelo menos a gente Entende desse jeito A não ser que você vá Para uma pirâmide financeira Ou pegue um momento De alta muito bom Mas fora isso Na baixa Você tem que estar Muito bem resolvido Financeiro Financeiramente falando Para você Ter uma estrutura Financeira E psicológica Para você conseguir Entrar na baixa As baleias financeiras As pessoas muito bem Preparadas As pessoas muito bem Estruturadas Essa galera aí Tá entrando na baixa Cara Tá entrando na baixa Eu vou ser sincero Com vocês aqui Eu gostaria De estar comprando 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 agora Mas eu não tenho Uma preparação Absoluta A ponto de Só ficar comprando 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 Eu gostaria De só comprar Mas eu não consigo Eu também preciso Sobreviver Eu me estruturei Até certo ponto Eu estou conseguindo Viver Estou conseguindo Me manter Mas Ainda assim É necessário Que eu utilize Parte da minha renda Para poder viver Então Muita gente No mercado Tá assim Cara Eu converso Com outros Criadores de conteúdo Eu converso Com outras pessoas Do mercado cripto E tá Galera Jururu aí O negócio Tá puxando Mesmo Tá puxado Para todo mundo Galera Que faz Trade Beleza Você consegue Ganhar na baixa E consegue Ganhar na alta Mas normalmente Quem faz Trade Não faz Só trade Eu faço Trade Também Só que Você Viver Só de Trade É possível É possível Só que Exige muito Do seu Psicológico Exige Muito De você Eu me lembro Que os momentos Da minha vida Que eu mais ganhei dinheiro Realizando operação Foi um momento Assim que Eu fiquei Extremamente Estressado Extremamente Estressado Então Assim Você passar 8 12 horas Do seu dia Em frente A gráfico Não é um negócio Tão simples Não é um negócio Tão fácil Assim Quanto Mostram Por aí Isso é uma realidade Inclusive Que eu passo Para os meus alunos Eu não vendo Ilusão Nenhuma Eu não tenho O intuito De enganar Ninguém Cara Dá para Viver Disso Claro Que dá Dá para Ganhar Dinheiro Com isso Claro Que dá Mas Existe Um Teto No seu Tempo E na sua Vida Você tem Que ver O quanto Você consegue Ficar em frente A esse gráfico A tela Analisar O mercado Aí É uma outra História Cada um Tem o seu Limite O meu Limite É trabalhar 2, 3, 4 Horas por dia Com o trade E o resto Do dia Eu prefiro Trabalhar Produzindo Conteúdo Eu não consigo Passar horas E horas O dia inteiro Lá no trade Assim E realmente Não é Para mim Isso Eu até Consigo fazer Isso Durante 2, 3 Dias Mas se eu ficar Um mês Seguido Eu vou ficar Louco Então Cada um Tem que conhecer O seu próprio Limite Bom E o que acontece É No fim das contas Não só A Crypto.com Assim como Várias outras Corretoras Estão tentando Esconder um pouco O jogo Porque realmente A coisa está feia E muitas Essas empresas Elas tem A galera Que Algumas Tem ações Como é o caso Da Coinbase Por exemplo Outras Trabalham Com o sistema De futuros Que como Resposta Tem a questão Do stake Então Como que é o stake Você vai Deixar dinheiro Na mão da corretora Que ela vai Utilizar Para a galera Que está fazendo Alavancagem E trazer volume Para a corretora Num contexto geral E em troca Ela vai te dar Um rendimento Com isso Só que Quando o pessoal Começa a saber Que a corretora Não está muito bem Das pernas A galera Tira dinheiro Tira dinheiro mesmo Quando tem ações Vende as ações Entende Então É ruim Para a corretora Quando as pessoas Sabem que ela Está mal Então a Coinbase Eu penso que ela Está escondendo o jogo A Crypto.com A gente acabou De saber agora Acabei de te contar Que ela está Escondendo o jogo A gente acabou De saber aí Informações Do Decrypt Vazaram aí E realmente Um terço Da corretora Já foi embora Ela se preparou Não conseguiu Segurar E mandou a geral Embora O mercado Não está fácil Para ninguém Gente Não está fácil Para ninguém Bom Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais